Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje eu vou rapidamente falar a respeito do mercado pago. Vou falar especificamente a respeito da data de fechamento da fatura, algo que agora está virando moda aqui no Brasil em alguns bancos e fintechs, tá? Então fica comigo até o final que eu vou compartilhar com vocês o print a respeito dessa informação. Mas antes, quero pedir a olhar aqui abaixo nesse vídeo e também que você venha se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que são postados todos os dias, ok? E lembrando que o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e muito mais, ok? Bom galera, e há 24 horas atrás o mercado pago notificou geral todos os clientes que têm o cartão na função crédito a respeito da alteração na data de corte, a respeito da data de fechamento da fatura do próximo período, ok? Está aí na tela para vocês. O que você precisa saber? Agora haverá 5 dias entre o fechamento e o vencimento da sua fatura. O seu melhor dia de compra também vai mudar. Lembre-se de que é o dia seguinte ao fechamento. Isso não afetará a sua data de vencimento. Você não precisa fazer nada. A mudança acontecerá de forma automática. Conferir a nova data. Então, basicamente, essa é a notificação onde todos os clientes do mercado pago que têm o cartão na função crédito estão recebendo. Bom pessoal, agora será apenas 5 dias do fechamento da fatura para o vencimento. Então, é algo que está pegando moda aqui em vários bancos e fintechs, né? Então, agora diminuindo a data entre o fechamento e o vencimento da fatura. Algo bem chato, né? Inclusive, quero que você comente aqui abaixo me falando o que você acha aí dessa diminuição da data do fechamento da fatura. Eu, particularmente, galera, não achei legal, tá? Mas, quero saber de vocês aqui nos comentários. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês, ok? Não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus